Os servidores dos hospitais e unidades de pronto atendimento participaram do curso realizado no auditório da FMS, coordenado pela diretoria de assistência especializada em parceria com os núcleos hospitalares de epidemiologia da FMS. Nesse momento em que nós estamos saindo de um período de pandemia, nós estamos saindo do isolamento social durante muito tempo, é o óbvio que as pessoas voltem a se encontrar, voltem a praticar sexo, nesse caso nosso aqui ele visa treinar os profissionais para que possam fazer um trabalho cada vez melhor na orientação, na identificação e nos cuidados com as DST principalmente. O objetivo desse evento é hoje estarmos qualificando os nossos profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para que eles possam dar um manejo clínico adequado a esses pacientes e também minimizar o preconceito que ainda gira em torno dessas infecções sexualmente transmissíveis. A atividade faz parte da campanha de conscientização sobre a prevenção a AIDS e outras ISTs, e contou com a presença da médica e infectologista Elna Amaral, que falou sobre manifestações clínicas, diagnóstico e fragmentos das principais ISTs. Muitas delas realmente são silenciosas, então quando a gente dá o diagnóstico com a pessoa com sintomas, já é um diagnóstico tardio, por exemplo HIV, sífilis, porque você perdeu a oportunidade de tratar mais precocemente. Não que a gente não consiga conduzir e trazer de volta a qualidade de vida das pessoas, isso é possível. Só que o tempo que a gente perde em dar o diagnóstico, além de prejudicar a pessoa e poder vir a deixar alguma sequela, dependendo da doença, e aí são várias, tem sequelas diversas, a gente também perde a oportunidade de diminuir a transmissão. Porque uma vez que você não sabe que tem o vírus ou outra infecção sexualmente transmissível, porque você não sente nada, mas ela já está transmitindo. Então você tendo relações desprotegidas vai passando para outras pessoas. Segundo dados do Ministério da Saúde, de 2017 até novembro deste ano, o Piauí notificou 3.898 pessoas com o vírus HIV. A faixa etária, que compreende de 20 a 34 anos, é a que mais teve aumento crescente na contração do vírus, seguido pela faixa dos 35 a 49 anos de idade. Na frequência por categoria de exposição, o público heterossexual teve um maior número de contaminação em relação ao público homossexual e bissexual. A gente sempre estimula a testagem, tanto que a população procure pelos testes, como que os profissionais de saúde estimulem os pacientes a se testarem, façam essas testagens, principalmente o teste rápido, que o resultado sai imediatamente. Então, às vezes, o aumento também pode se dever por isso. Lembrando que o HIV é uma doença crônica e bem arrastada. Então a gente pode ter realmente uma grande quantidade de pessoas na população que tem o vírus e não sabem, não tem sintomas. Então estimular que essas pessoas passem por testagem é uma forma de a gente diagnosticar mais casos. E a partir desse diagnóstico de mais casos, a gente iniciar o tratamento e a partir desse início de tratamento, diminuir a transmissão. A enfermeira especialista em vigilância em saúde e coordenadora do núcleo de IST explica que esse tipo de capacitação é muito importante e a coordenadoria tem feito ações em campo para a conscientização das pessoas. Nós estamos desde o dia 27 de novembro trabalhando em bares, trabalhando em bordéis. Estivemos no Parque da Puticabana ontem, estivemos no Parque da Cidadania de ontem. Tivemos um número muito bom de pessoas que foram voluntariamente fazer esses exames, foram muito recebidos. Hoje estaremos fazendo os testes com a população em situação de rua também e amanhã estaremos em parceria com a NGAPROSP, que é a Associação das Prostitutas do Piauí. Estaremos fazendo teste com as profissionais do sexo em um bordel daqui da capital. E um evento desse, como esse, ele que já é voltado aos profissionais de saúde, esses profissionais precisam estar se atualizando através de portarias e protocolos e diretrizes. Então, esses momentos são de grande valia para que a gente consiga levar essa informação e essa atualização para os núcleos de epidemiologia, para os diretores hospitalares, para que a gente consiga realmente, de fato, difundir essa informação.